Agora, no seu programa Boca do Povo, Plantão de Polícia, Manchetes do Dia. Arrombadores quebram a porta da Molina Modas e dão um prejuízo fenomenal à empresa. Secretário promete apertar o policiamento na área central de Campo Grande. De Furvi recupera trator da agricultura familiar roubado no São Conrado. Essas e outras no programa de hoje. Bom dia! Plantão de Polícia, Sonoplastia de JGG, Redes Sociais Edson Índio, Reportagens Ed Carlos, Érica Fernanda, Doutor Cícero da Conceição, Márcio Leal e Sérgio Cruz, Apresentação B de Paula Filho, Patrocínio Aliança Toyota Sorra e Lux, Está no ar, Os principais destaques das últimas 24 horas no Plantão de Polícia. Difusora 6 e 32, Formando a Rede, Nova FM de Anastácio, Líder FM e Educadora FM de Ponta Porã, FM Alto Paraguai de Carmelo Peralta e Porto Murtinho, Cidade FM de Caracol, Caçula FM de Três Lagoas, Nativa FM de Miranda, Rádio Campo Alegre de Rio Verde, Bela Vista FM de Bela Vista e a Poderosa Via Morena.com, Está no ar o seu Plantão de Polícia. Plantão de Polícia, 6 e 33, Mega Sena de ontem, Dezenas sorteadas, 6, 11, 29, 37, 56 e 58. O prêmio segue acumulado, Sorteio de amanhã, Prêmio de 40 milhões de reais. Destaques Policiais, Às 6 e 33 da fronteira, É de Carlos, Fala, É de. Falo e falo sim, Bede Paula, Filho de narcotraficante, É executado a tiros, Aqui na fronteira, Na tarde de ontem, Quinta-feira, Vamos com a nota, Charles Gonzalez, De 24 anos, Filho do traficante internacional de drogas, Clemêncio Gonzalez de Mendes, Conhecido como Gringo Gonzalez, Foi executado, Foi alvejado, Por vários disparos de fuzil, Ontem à tarde, Aqui em Pedro, Rua Cavalheiro, Na fronteira com o Brasil, O ataque ocorreu, Em uma das vias, Mais movimentada, Aqui na cidade, Testemunhas, Seu Bede Paula, Afirmaram ter visto, Quatro homens, Encapuzados, Portando fuzis, Logo após, Ouviram barulhos de tiros, Seguidos de correria, E gritos de pânico, As equipes do socorro, Foram acionadas rapidamente, Mas Charles Gonzalez, Não resistiu aos ferimentos, E acabou morrendo no local, Colegas de imprensa da Rádio Império, Estava próximo ao local de ataque, E registrou o momento da treta, Aqui na fronteira, E você ouve com exclusividade, Aqui na Líder, Intenso disparo, Intenso disparo, Neste momento, No centro, Allá, Um enfrentamento, Um enfrentamento na esquina, Na roça, Sentir, Dos, Tres, Quatro, Cuatro pessoas com fuzis, Cuatro pessoas com fuzis, Corriendo, Neste momento, Na esquina da Rosendil, Frente a casa de cambio, Cuatro pessoas, Um avião com fuzis, A Polícia Nacional, Estão aqui os patrulleros, O que pudimos observar, Uma pessoa tem fuzis, Uma pessoa saiu correndo, E a igreja, Todo mascarado, Aqui na Polícia Nacional, Estão aqui por cerca, Intenso, Ráfagas, Ráfagas de tiro, Charles Gonzales, Seu B de Paula, É filho de Gringo Gonzales, Ao seu pai, São atribuídas, Diversas mortes de policiais, Ameaças e atentados, Contra autoridades paraguaias, Aqui na região de fronteira, Para o plantão de polícia, Com exclusividade, É de Carlos, Difusora, Plantão de Polícia, Seis e trinta e cinco, O centro de Campo Grande, Se transformou, Durante a noite, Num problema, Para comerciantes em geral, Lojas são arrombadas, E geralmente, Nunca a polícia, Consegue solucionar, Esses roubos, Que intranquilizam, Nas madrugadas, A associação comercial, E a CDL, Já não sabem mais, A quem recorrer, Embora nas planilhas, Fala-se, Num super policiamento, Que sempre acaba, Tomando um baile, Nas mãos, Da ladrãozada, Madrugada, Madrugada passada, Quebraram as portas, Da Molina Modas, Uma das lojas, Mais tradicionais, Da área central, E levaram roupas, E pertences, Deixando para trás, Um enorme prejuízo, Para a comerciante, Dona Hilda Molina, Filva do saudoso, Arnaldo Molina, Um dos fundadores, Da associação comercial, De Campo Grande, E pioneiro, Em trazer para cá, O então, CDL, Clube de diretores, Logistas, Foi registrado, Boletim de ocorrência, E entregue filmagem, Dos ladrões, E até agora, Nada, Aconteceu, Desesperados, Comerciantes, Pedem, Que a CDL, Pressione, A PM, A Polícia Civil, E a GCM, Para que solucione, As invasões, Que estão trazendo, Momentos, De incertezas, E de insegurança, Para os comerciantes, Da área central, De Campo Grande, Destaques, Policiais, Seis e trinta e oito, Volta da fronteira, Ed Carlos, Fala Ed, Falo e falo sim, Ed Paula, De volta com mais informações, Aqui da fronteira, E atenção para a nota, Confusão entre narcotraficantes, Termina em morte, Aqui na região do Serro Corá, Mas antes, Quero registrar, E agradecer a audiência, Do Ney Pita, E na Vila Carvalho, Em Campo Grande, O menino que cuida das antenas, Alô Ney, Um abraço a você, E vamos com mais uma nota, Trilha Janivaldo, Na madrugada da última quarta-feira, Uma pessoa foi morta, E duas ficaram feridas, Na entrada da colônia Santa Clara, Em Serro Corá, No Paraguai, Aqui nas proximidades, Da fronteira brasileira, Os crimes foram praticados, Durante uma discussão, Entre plantadores de maconha, Deu treta lá, A vítima fatal, Foi identificada, Sendo Gilberto Cubilha, Masacote, E o suposto autor do crime, Já foi detido, Pela Polícia Nacional, Do Paraguai, Uma terceira pessoa, Também foi atingida, Por disparos, E precisou ser levada, Ao hospital regional, Em Pedro, Rua Cavalheiro, A Polícia Nacional, Investiga o queso, Mas ainda não temos detalhes, Sobre o que teria motivado, A discussão, Entre os plantadores, Da ervinha maldita, Da fronteira, Em QAP, É de Carlos, É com você, Beijo Paula, Plantão de Polícia, Seis e trinta e nove, A informação policial, No seu rádio, Com Érica Fernanda, Bom dia, Érica, Ok, B, Bom dia, Bom dia a você, Bom dia a todos, Chegando por aqui, Depois de uma semana longa, Mas graças a Deus, Enfim, Chegou a tão esperada, Sexta-feira, E dando sequência, Com o plantão de hoje, Aí vai a minha primeira do dia, Um jovem, Acabou sendo fuzilado, Durante uma negociação, De veículos, Lá em Mundo Novo, Um rapaz, De apenas 19 anos, Ele pretendia, Trocar sua EcoSport, Por uma moto, E foi fuzilado, Com seis tiros, Ao chegar, No local de encontro, O dono da moto, Estava com outro, Pistoleiro, E ambos, Fizeram os disparos, A queima roupa, Antes de fugirem, Com o carro da vítima, O rapaz, B, Foi ferido na cabeça, Abdômen, Ombro, Queixo, Mão e orelha, Mas milagrosamente, Sobreviveu, Ao ataque, Mas segue, Hospitalizado, E seu estado de saúde, É grave, Outra nota, E presta atenção, Nessa B, Bandidos, Se arrependeram, Depois de roubar, Uma moto, E acabaram, Devolvendo, Bem, A polícia, É isso mesmo, O caso, Aconteceu lá em Ponta Porã, Uma dupla de assaltantes, Rendeu um piloto de moto, No cruzamento, Entre as ruas, General Andrade Neves, E Belmiro de Abuquerque, Lá em Ponta Porã, E levaram da vítima, Sua moto, Os bandidos, Então, Mudaram de intenção, No dia seguinte, Se arrependendo do furto, E ligaram para a polícia, Avisando que deixariam a moto, Perto de uma escola, O fato é que a moto, Acabou sendo, Recuperada, Pela PM, Próxima B, Um pitbull, Acabou atacando, Criança e idoso, Lá em Ribas do Rio Pardo, Dois ataques, Durante a semana, Fizeram com que, Um cão da raça pitbull, Fosse recolhido, Pela vigilância sanitária, E encaminhado, Ao CCZ de Campo Grande, O problema, É que o animal, Era mantido, Por seu dono, Amarrado, Do lado de fora da casa, Em um poste, No relento, E por conta disso, O cachorro, Nervoso, Agitado, Acabou dilacerando, O rosto de um garotinho, De apenas 4 anos, Que passava pelo local, Não fosse só isso, Dias depois, O mesmo cão, Ainda amarrado, Do lado de fora, Acabou mordendo, O antebraço, De um idoso, De 66 anos, Agora, O dono do cão, Vai responder, Por omissão de cautela, Nada mais justo, Penúltima B, Um professor, De educação física, Foi indiciado, Por abusar, De suas alunas, Durante as aulas, O caso aconteceu, Lá em sete quedas, É um homem, De 53 anos, Profissional, De educação física, Da rede estadual, De ensino, Que acabou sendo, Denunciado, Pelo ministério público, Por estupro, De vulnerável, E importunação sexual, Em sete quedas, Na fronteira com o Paraguai, As acusações, Foram feitas, Por seis adolescentes, Com idades, Entre 11 e 17 anos, O professor, Chegou a ser transferido, Para outra escola, Após as primeiras denúncias, E aí, Responde ao processo, Em liberdade, Última da semana, E um indivíduo, De 37 anos, Acabou detido, Pela polícia civil, Depois de ser filmado, Amarrando as patas, E o focinho, De um cachorro, Com fita adesiva, Numa residência, Lá em Dourados, Testemunhas, Disseram ainda, Que o homem, Agrediu o animal, Com fio de luz, Ele foi encaminhado, Para DEPAC, E chegando lá, Negou, Que tenha agredido, Por maldade, Alegando, Que fez o que fez, Para o animal, Não fugir, Mas a conversa, Não colou, E ele foi indiciado, É isso aí, B, Semana acabando, Ótimo fim de semana, Todos, Um bom descanso, E até segunda, Plantão de polícia, 6h43, Doutor Cícero da Conceição, Bom dia, Bom dia, B de Paula, Amigos da Difusora, Carinhosamente, Bom dia, Chifrudão, Jogou a toalha, Foi embora, Deixou pra trás, A esposa, E os filhos, No futuro, Serei nome de avenida, Mas no momento, A de corno, É o consolo, Cícero Baixado, Lá do trecho da grande, Dourados, Por a fronha, Que cascou, A toalha fora, Ficou sabendo, Que a dona Júlia, Andava costurando, Na vizinhança, E foi embora, Deu polícia, Nos esclarecimento, Dos fatos, Esqueceram, De avisar, O corno, Que chifre, Foi feito, Para homem, E, Boi, Usa de exibido, Tem, Cafajeste, Na frequência, Mas tem gente boa, Na nossa audiência, Ayrton Araújo, O vereador, Líder do PT, Dona Mercedes, Do mata-fome, Da cidade, De Maracajú, Mecânico, Malaco, Despreparado, Apanhou da polícia, E foi preso, Sérgio França, Malandragem, Esse senhor, Deu mole, E foi preso, Lá em Corumbá, Ele tentava, Passar, Uma nota falsa, No mercado, Da cidade, Sexta-feira, Dia de polirmos, A fivela do cinto, Nacional do chopinho, Mundial da gandaia, Internacional, Do adultério, Dia, De polirmos, Na marmitinha, Leia, Da redação, Doutor Cícero da Conceição, Exclusivo, Para a difusora, Pandanal, Vê de paula, Vem aí o seu repórter rodoviário, Informação pública da Tecno Diesel, Serviço autorizado Bosch, Motorista amigo, Nas rodovias, Observe atentamente os limites de velocidade, E boa viagem, Tecno Diesel, Serviços de retífica, Injeção eletrônica, Picos injetores, Para caminhões, Ônibus, Tratores e máquinas agrícolas, Serviços rápidos, Perfeitos e garantidos, Fale com o Viana, Avenida Guaicuruso, 931 Jardim Itamaracá, Telefone 6733879090, Em Campo Grande, E atenção, Acidente na pista, Motorista de 34 anos, Arremessado a 50 metros de distância, Depois de perder a direção de seu Onix, E capotar várias vezes, Na BR-376, Em Vinhema, O carro foi parar dentro, De uma propriedade rural, E bateu num pé de eucalipto, A vítima, Foi socorrida em estado grave, Repórter rodoviário, Patrocínio Tecnodísel, Próxima edição, Nove horas, Ou a qualquer instante, Edição extraordinária, O apresentador César Trale, Do jornal Hoje, Da Rede Globo, Nem imagina o quanto elevou a autoestima dos campograndenses, Com a reportagem do jornalista Diego Queiroz, Da nossa querida TV Morena, Sobre o plantio de árvores frutíferas em nossa capital, O que é melhor? O apresentador falou com orgulho de Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul, Parabéns! Ainda sobre a reportagem do jornal Hoje, Ficamos sabendo de que todos os anos, 25 mil árvores frutíferas, Doadas ou plantadas em nossa cidade, São frutos do trabalho do viveiro municipal, A iniciativa valeu a certificação da ONU, Por Campo Grande, Se comprometer a manter as florestas urbanas, Plantão de Polícia, 6h48, Márcio Leal, Bom dia! Bom dia, B de Paula! As polícias civil e militar de terrenos, Prenderam um homem que confessou ter pulado o muro da escola estadual, De primeiro e segundo grau, Eduardo Pérez, Ontem por volta das 5h30 da manhã, E ter roubado a funcionária da instituição, Que chegava nas primeiras horas, Para preparar o almoço, Para crianças e adolescentes da escola, Que funciona em período integral, Matutino e vespertino, O autor do crime, Pedro Leandro Martins da Silva, Foi preso em sua residência, Aqui na cidade, As roupas usadas na ação, E o celular roubado, Foram encontrados com um homem, Ele responderá por roubo, E tentativa de homicídio, Pelo estrangulamento que deu na mulher, O mata-leão, Apesar da violência do bandido, Na ação, A funcionária foi atendida, Com urgência e carinho, Pelos profissionais da saúde, Aqui do município, E passa bem, Desejamos ótima e rápida recuperação, A merendeira, Março Leal de Terenos, Para a Difusora Pantanal, Plantão de Polícia, Seis e quarenta e nove, Um homem de cinquenta e seis anos, Faleceu na tarde de quarta-feira, No posto de saúde, Jardim Alegrete, Em Ponta Porã, Minutos depois de receber duas injeções, Para tratar dores, Na região genital, A filha da vítima, Desconfia de erro médico, E disse que o pai era alcoólatra, E estava internado a uma semana, Por conta de um infarto, O secretário municipal de saúde, Se manifestou, Afirmando que o paciente, Tinha um quadro infeccioso, E recebeu apenas benzetacil, Nas injeções, E que tudo indica, Que a morte, Foi por conta de problema hepático, E comorbidades caras, Cardíaca, Difusora, A seis e cinquenta, A crônica do dia, Com o nosso querido, Sérgio Cruz, Bom dia, Sérgio. Bom dia, Bede Paula, Bom dia, Gente amiga, A Suprema Corte Brasileira, Em mais um de seus momentos, De inspiração, Acabou de arrancar, O marco temporal, Com o qual as elites rurais, Tentaram amesquinhar, O direito constitucional, Dos indígenas brasileiros, O Supremo julgou, Uma ação de Santa Catarina, Onde os peticionários, Questionavam, O direito dos indígenas, Sob a alegação, De que, Não havia aldeia no local, Quando a constituição, Foi promulgada, Utilizaram, A tese do marco temporal, Intentada, Com o objetivo, De praticamente, Revogar, O icônico, Artigo, 231, A decisão, Da mais alta corte, Mesmo com o dispositivo, Que garante, A indenização, Dos donatários, De boa fé, Rivaliza, Com proposições, Que tramitam, No congresso nacional, Com o mesmo objetivo, O propósito, Do projeto, É enterrar, Todo o direito formal, Dos povos originários, Uma lei, Para apagar, Todas as conquistas, Do índio brasileiro, No transcorrer, De cinco séculos, Se a constituição, As leis, O apoio nacional, E internacional, Não tem impedido, Genocídio, Lento, Gradual, E sinistro, Vamos imaginar, O que será, Do povo indígena, Sem uma lei, Que o proteja, Falei, E tá falado, B de Paula, Amigo, Você que é, Proprietário, De uma Hilux, Sou SW4, Não perca tempo, Andando por aí, Corra para a Aliança, Só Hilux, E garanta, Os melhores preços, Em peças, E serviços, Para sua Toyota, Para saber, Das promoções exclusivas, Siga, O Instagram, Aliança, Só Hilux, Aliança, Só Hilux, E SW4, Estão na, Estevam Capriata, Trezentos e dez, Vila Progresso, Em frente a APAI, Telefone, Trinta, Quarenta e cinco, Sete, Cinco, Zero, Cinco, Ou, Mande sua mensagem, No WhatsApp, Nove, Nove, Quatro, Sete, Trem, Sete, Três, Difusora, Plantão de Polícia, Seis e cinquenta e três, Acidente envolvendo uma viatura da Derf, E uma moto, Deixou o trânsito lento na noite de ontem, Na Joaquim Murtinho, Em Campo Grande, Um engenheiro civil de vinte e seis anos, Pilotava a moto pela rua Francisco Bento, Quando viu um carro parado à sua frente, Como o sinal estava aberto, Ele decidiu fazer a ultrapassagem, Afirmou que não ouviu a sirene da viatura da Derf, Que seguia para uma ocorrência, E estava vindo na contramão, Não conseguindo evitar o acidente, Difusora, Seis e cinquenta e quatro, Uma motociclista de dezenove anos, Foi arremessada a sete metros, Do local do acidente, Com um caminhão na tarde de ontem, No cruzamento da rua dos Prastinhas, Com a rua Firmo Cristaldo, No Nova Lima, Em Campo Grande, O motorista de quarenta e oito anos, Disse que não viu a moto, A jovem, Sofreu algumas escoriações, Sendo encaminhada para a Santa Casa, Destaques policiais, Seis e cinquenta e quatro, Volta da fronteira, É de Carlos, Fala, É de, Falo e falo sim, Beijo, Paula, Traficante, Cueca fora do rego, Consegue escapar do cerco do Doff, Comemora como se estivesse, Comemorando um gol do São Paulo, Uhul, Disse o Trafica, Vamos com a nota, Trilha, Genivaldo, O Doff aprendeu mais de uma tonelada de maconha, Avaliada em dois bilhões e trezentos mil reais, A casa do Trafica caiu na emércio meia-meia, Na zona rural de Antônio João, Quando o departamento de operações de fronteira, O Doff, Aprenderam na noite desta última quarta-feira, Um veículo Volkswagen Amarok, Carregada com mil e setenta e oito quilos de maconha, Detalhe de boa qualidade, Conforme consta, Eu vejo no boletim de ocorrência, Seu B, Durante os trabalhos na rodovia, Fiscalização, Olhar atento na rodovia, Os policiais visualizaram o momento, Em que o motora da caminhonete Amarok, Para bruscamente à frente da barreira, E dá o pilote, Ao chegar em holocausto, Agentes encontraram o carro abandonado, Com os volumes prensados da droga, O motora da Amarok, Não foi encontrado pelo Doff, Sorte dele, E restando apenas, O cheiro da caatinga, Fechando a nota, A ocorrência foi registrada, E entregue na delegacia de polícia civil, De ponta porã, E a erva carga do capeta, Avaliada em dois milhões e trezentos mil reais, Também deixada na BP de ponta, Gestão, Ficamos por aqui, Da fronteira em QAP, Para líder, É de Carlos, Amigo, Você que é proprietário de uma Hilux ou SW4, Não perca tempo andando por aí, Corra para Aliança Só Hilux, E garanta, Os melhores preços em peças, E serviços para a sua Toyota, Para saber das promoções exclusivas, Siga o Instagram, Aliança Só Hilux, Aliança Só Hilux, E SW4, Estão na Estevão Capriata, Trezentos e Dez Vila Progresso, Em frente a APAI, Telefone 3045-7505, Ou mande sua mensagem no WhatsApp, 992947373, Difusora, Plantão de Polícia, 657, Polícia Civil recuperou ontem, Um trator furtado, De propriedade rural, No bairro Jardim São Corrado, Em Campo Grande, Policiais da Defurve, Realizaram buscas, E em menos de um dia, Localizaram, A máquina abandonada, Próxima ao Indubrasil, Informações precisas, Deram pistas, Aos policiais, E a ação rápida, Possibilitou a apreensão do trator, A vítima, Que vive do plantio de hortaliças, Parabenizou a Defurve, E disse, Que não teria condições, De continuar trabalhando, Uma vez, Que não teria capacidade financeira, Para adquirir um novo trator, Diligências continuam, A fim de elucidar, Os autores do roubo, Plantão de Polícia, Destaque final, Polícia Civil, Cumpriu o mandado de prisão, Na quarta-feira, Contra um estelionatário, Que aplicou diversos golpes, Na região de Anastasia, Aquidauana, De acordo com a polícia, Ele deu um prejuízo, De aproximadamente, 2 mil, Para cada uma, Das 16 vítimas, Com golpe de venda, De terrenos, O fato, Teria ocorrido, Em 2010, A captura, Foi feita, Pela DERF, Em apoio, A delegacia de Anastácio, O homem de 51 anos, Vai responder, Agora, Por estelionato, Difusora, 6 e 59, Ponto final, Em mais um, Plantão de Polícia, Patrocínio, Aliança, Toyota, Só Railux, Somos gratos, Pela sua atenção, Desejando a todos, Um excelente, Final de semana, Bom dia, Plantão de Polícia,